Brasil não tá dormindo, ele se encontra em com Aqui nesse país equivale seu diploma Quer ser valorizado, tente ser jogador Pois aqui professor não tem valor Brasil não tá dormindo, ele se encontra em com Aqui nesse país equivale seu diploma Quer ser valorizado, tente ser jogador Pois aqui professor não tem valor Senadores, deputados, tiram uma onda De ser muito mais rico mesmo sem ter diploma Pois é muito mais fácil enganar esse povo Que troca o seu voto por desconto e pão com ovo E nossos professores que se dedicam dia a dia Pra ir trabalhar mesmo sem ter alegria O apoio do governo nunca vem Vivem sempre preocupados como se fossem reféns Eu olho para eles e vejo o descaso da vida Toda estudando ainda ser feito de palhaço Vão atrás dos seus direitos e ainda são tratados Como vagabundo, cidadão mal informado Mas temos muito mais Com que se preocupar se o nosso melhor jogado Dá pra se recuperar Investimento, educação, saúde Querem congelar Mas o importante é a Copa ganhar Brasil não tá dormindo Ele se encontra em coma Aqui nesse país que vale seu diploma Quer ser valorizado? Tente ser jogador Pois aqui professor não tem valor Brasil não tá dormindo Ele se encontra em coma Aqui nesse país que vale seu diploma Quer ser valorizado? Tente ser jogador Pois aqui professor Não tem valor, mas para tudo mudar É necessário entender Nós não dependemos deles, eles dependem de você Vamos acordar pra lutar, abrir os olhos pra ver A realidade que não passa na TV Mas para tudo mudar, é necessário entender Nós não dependemos deles, eles dependem de você Vamos acordar pra lutar, abrir os olhos pra ver A realidade que não passa na TV 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 Isso é mei saceroso Originals, madengueto Gombi estreiteira no beat A realidade que não passa na TV